Música Bem galerinha, voltamos, voltamos aqui com ela, nossa querida Amatomer galerinha No jogo Dark Souls 3, para encarar o terceiro boss aí do jogo galera, o Amatomer do filme Kill Bill É, do filme Kill Bill aí ó, top demais, cosplay que eu criei, bela homenagem a esse belo filme que foi Kill Bill volume 1 e volume 2 É isso aí galera, e vamos que vamos para o terceiro boss, a árvore da madeira apodrecida Vamos lá, vamos encarar ele galera, vamos que vamos, lembrando, para deixar lembrado aí para vocês galera É, para vocês aí galera, não esqueçam da chinelada no joinha galera, beleza, e partiu, partiu, vamos lá Vamos que vamos, na pegada da katana sangrenta Oi, 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 como é que foi isso? Pronto, já estourou uma bolinha, estourou a bolinha dele ali E agora sim, grande madeira apodrecida, pegar as costinhas, varrear, vai, vai, vai. Então se ele arriu aqui, eu pego isso aqui, pegar a mãozinha, a mãozinha dele galera, e o mãozão, pra finit, e foi fácil demais jovens, perfect, foi perfect, foi perfect, galera, é isso aí galera, mais um boss derrotado, facilmente por ela, a nossa querida heroína aí, do filme que o Bill, o Matamber, E só nos resta agora, partir pro próximo galera, partir pro próximo boss, vambora então né, só resta o próximo, e vamo que vamo, é isso aí galerinha, e fui!